A simples existência do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança provocou uma redução de 25% no número de homicídios. O entendimento que a gente tem é que quando você tem de alguma luz sobre a questão, às vezes só um olhar pela questão já consegue mitigar algum dano que já esteja ali.